Bem-vindos ao canal de notícias de vôlei. Aqui, trazemos todas as informações mais recentes e importantes sobre o mundo do vôlei. Nosso objetivo é manter-lo atualizado sobre tudo o que está relacionado no universo do vôlei. Lembre-se de se inscrever no nosso canal. E ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Praia Clube volta a vencer o Barueri e avança a semifinal da Superliga Feminina. A Superliga Feminina de vôlei teve seu primeiro semifinalista definido nesta segunda-feira. Na Arena Dentil, em Uberlândia, UMG, o Praia Clube voltou a vencer o Barueri, desta vez por 3-7-0, com parciais. De 25 a 22, 25 a 21 e 25 a 22, e se classificou à próxima fase. O primeiro encontro entre os times no play-off de quartas de final foi vencido por 3-7-1 pelas mineiras. A ponteira Casielli, do Praia Clube, recebeu o prêmio Viva Vôlei, sendo eleita a melhor jogadora em quadra. Já a companheira Anne Bugis foi a maior pontuadora da partida, com 16 pontos anotados. Com o resultado, a equipe que foi líder na fase classificatória confirmou favoritismo, abriu 2-0 na série melhor de 3 e se garantiu nas semifinais. O Barueri, por sua vez, foi o oitavo colocado na primeira parte da competição. Agora, o Praia Clube aguarda o vencedor do embate entre Sesc Flamengo e Fluminense para conhecer seu adversário na busca por uma vaga na grande decisão. O lado rubro-negro do confronto está em vantagem após vencer o primeiro jogo por 3-7-0. Os times voltam a se enfrentar nesta terça-feira, às 18h30, o de Brasília, no Ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Continuaremos a fornecer notícias atualizadas e cobertura completa das competições mais importantes. Bem como apresentar novidades e tendências do mundo do vôlei. Estamos sempre abertos a sugestões e feedback, então, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Obrigado novamente por nos acompanhar e esperamos vê-lo em breve para mais notícias de vôlei emocionantes. Até a próxima!